E a rapaziadinha que tá chegando, tá chegando já querendo o resultado, isso é um problema, isso é uma ansiedade, no mundo da ansiedade, a ansiedade sendo multiplicada. Ainda mais no Brasil hoje. É, eu quero a câmera que já lançou, eu quero chegar e fazer atender tal pessoa, porque a pessoa tem muitos seguidores, eu quero ter acesso a essa pessoa, eu quero viver, eu quero fotografar em tal lugar. Que também é uma ilusão, né, pra um exemplo, o cara, ele tem uma certa relevância nas mídias sociais, e aí ele chama o seu trampo, não, mas eu faço um arroba e tá tudo certo, vai ser bom pro seu portfólio. Não, isso aí, eu acho que hoje, isso aí, hoje isso é um problema enorme. Não, não põe direto não, pô. Não. Isso aí tá ao vivo, não? Não, não tá ao vivo, não, é gravado. Você tem a prioridade de ouvir isso várias vezes. Meti um louco aqui agora, que eu fiz, tem que ir ao vivo e não é, né? Deixa eu falar, antes de você se justificar com o Pastor Zão, que você falou isso aí... Não, não era o Pastor Zão, não. Era o Dani, era... Era outra pessoa? Ele que tá fazendo os cortes. Não, não, agora esse momento que o podcast tá escuro. É porque ele tá puto. Acabou de dar o breakout lá. Mano, o... Ai, caramba. O Dani, mano, os trampos do Dani é mal barato, porque eu vejo muita gente chegando nele pra trocar ideia e falando assim, ô, não quer que eu faça tal coisa pra você não? Você faz um arroba lá, você faz um... E eu fico pensando, o que é esse cara mais trouxa, mano? Por que que eles tão fazendo isso? É, mas na verdade, é uma educação... Eu acho que a gente... Pra julgar... Não julgar, mas pra analisar... Julgar o Daniel? Não, não. Ah, essa atitude... Você vai ver pessoas que às vezes acham que tá ali a porta pro sucesso, porque ela vai ser compartilhada por tantas mil pessoas, entendeu? E eu acho que isso não deixa de ser ruim. Mas o problema é, quando essa pessoa que tem, sei lá, um milhão de pessoas te compartilhar, se cem pessoas, de um milhão, cem pessoas entraram no seu perfil, ela vai entender o que você faz? Ou você vai estar preparado pra atender? Eu acho que o preparo, mano, eu acho que o preparo é... Esse processo é o preparo, entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu tenho um estúdio, eu tava pensando nisso ontem, hoje eu tenho um estúdio, pô, que eu tô fazendo... Coloquei manta acústica, coloquei... O cara de áudio foi lá, mediu as paredes pra fazer o áudio. Eu tenho uma mesa de som legal e eu trabalho com vídeo, o que tem a ver? Porque eu quero com qualidade. Ah, eu tenho umas câmeras legais, eu tenho um espaço que é meu que eu tô reformando pra terceira... Tipo assim, não que eu tenha grana, mas tipo assim, eu atendi os meus primeiros clientes sentados num puff, num cavalete, com uma tampa de vidro que era emprestada do dono da casa que tava alugada, sabe, entendeu? Então, tipo, mas quem me contratou lá tá até hoje, tem gente que tá comigo até hoje. Então, não era que eu estava preparado pra receber. Eu acho que seria muito louco se eu soubesse o que eu ia oferecer. Não só oferecer o serviço de fotografia, mas num todo. Então, por exemplo, hoje eu entendo que quando um trabalho nosso é compartilhado pra milhares de pessoas, por algum artista, por alguém, eu falo assim, pô, beleza. Se ficar três, eu tô feliz. Porque ele entendeu e vai falar do Caio. Então, essa é uma construção demorada que aí cai na ansiedade que eu tava te falando dessa nova geração. De que será que eu vou esperar? Poxa, mas eu fiz um trampo tão incrível. O Tiago compartilhou que tem dois milhões de seguidores. E aí, poxa, mas ninguém ficou. Pô, mas a culpa não é de quem não ficou. E também isso não vai salvar seu trampo. Às vezes você vai fazer um trampo pra alguém que tem menos seguidores e vai ser muito mais relevante porque tá na mesma linha do que você faz, do que você fazer, por exemplo, uma pessoa que tem menos seguidores, só que os seguidores deles querem uma vida feita.